Hello, nonos anos! How are you doing? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje é de correção da atividade avaliativa mensal do segundo bimestre. Ok? Let's go! Vamos lá? Então, número 1. Leia o diálogo abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente os espaços. Então, nesse exercício, o pessoal está falando sobre o how many e o how much, que quer dizer quanto ou quantas, né? Lembrando que o many eu uso com palavras, com substantivos no plural, ou aqueles substantivos que eu consigo contar. E o much com substantivos incontáveis, ou seja, aquele que eu preciso de ajuda para contar. O some eu uso apenas em frases afirmativas e o any em frases negativas e na pergunta. Lembrando que some e any tem como tradução algum ou alguma. Então, vamos lá! O Ben pergunta para a Bia. Então, eggs are in the cake, ou seja, quantos ovos há no bolo? A Bia responde, there are four eggs. Então, esse quantos eggs, né? Ovos é contável. Então, eu vou usar how many? Então, eu já eliminei a alternativa C e a alternativa D. Fiquei entre a A e a B. Aí, ela fala assim, e quanto açúcar, sugar? Açúcar eu não consigo contar, né? Preciso de ajuda. Então, eu vou usar how much? Daí, ela fala assim, there isn't any sugar. Não alguma açúcar. But there are some bananas. Mas há algumas bananas. Então, o bolo não precisa de açúcar. Então, a alternativa A, ok? Se você assinalou a alternativa A, você acertou. Número 2. Assinar a alternativa correta. Does Felipe like the weather in England? O Felipe gosta do clima da Inglaterra? Então, se eu estou perguntando com does, vou responder com does. Se eu estou perguntando para o Felipe, então vai vir he na resposta. Então, a única alternativa que está aparecendo isso é a alternativa C. No, he doesn't. Não, ele não gosta. Número 3. Leia a tirinha e assinar a alternativa correta. O que você fez ontem? Eu estudei inglês, eu assisti TV, eu limpei meu quarto, eu joguei videogame e eu fiquei em casa. Então, letra A. A tirinha se encontra no tempo passado? Sim, porque tem o auxiliar did e os verbos estão terminados em ed. Letra B. Os verbos terminados em ed indicam que eles são regulares? Sim, toda vez que o verbo tiver a terminação ed, regular no passado. Letra C. A menina está contando o que ela fez ontem? Sim, porque ele pergunta, what did you do yesterday? O que você fez ontem? Letra D. A menina está contando o que ela não conseguiu fazer ontem? Não, né? Então, a alternativa incorreta. Ela fala o que ela fez ontem. Então, a alternativa D. Ok? Se você assinalou, você acertou. Número 4. Assinar a alternativa que completa corretamente a frase. Yesterday. I. Ontem eu estava no teatro. Então, ontem. Qual o verbo to be combina com I? I was. Ok? Então, não pode ser o am, porque eu estou me referindo ao passado. Yesterday. Não pode ser o were, porque o were eu uso com as pessoas do plural. E o go, nada a ver aqui, né? Com a história. Então, eu estava no teatro ontem. Número 5. Observe a figura e assinale a alternativa correta conforme o uso da preposição do lugar. De lugar. Então, ó. Vamos ver aqui. Preposição de lugar. Em cima, embaixo, ao lado. Vamos ver o que está acontecendo? Letra A. The food is in the bowl. A comida está dentro da tigela. Sim, né? Alternativa A. Vamos ver o restante. The girl is beside the dog. A garota está ao lado do cachorro? Não. Ela está na frente. Letra C. The dog is on the table. O cachorro está em cima da mesa? Não. Ele está under, né? Embaixo da mesa. The ball is around the dog. A tigela está ao redor do cachorro? Não, né? Está bem na frente, in front. Então, alternativa A. The food is in the bowl. A comida está dentro da tigela. Ok, Nunuano? Espero que vocês tenham acertado. Vejo vocês no próximo vídeo. Goodbye!